Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de novo, olha só Hoje foi dia de fazer compra, fui lá no mercado e eu achei, não, eu não achei, né? Eu já tinha achado naquele dia e hoje decidi comprar Isso aqui, ó, que a Sadia lançou, lembra? Fiz o vídeo? A Sadia lançou, a Seara copiou É uma coxinha da asa, que já vem empanada, já vem assim, ó Eu comprei, tipo, outra vez, né, da Sadia Fiquei alucinado com que esse negócio é muito bom Você bota na airfryer, 20 minutos e tá pronto Gente, você come tudo uma vez Foi 15 reais a da Sadia, 16, né? Eu acho caro os dois, tanto da Sadia quanto da Seara Gente, isso aqui não vale assim 15 Mas, gente, se for parar pra pensar, lá na, onde? Lá no KFC, no iFood, qualquer lugar que você for... Eita, que isso? Que ele? Que ele? Tipo, qualquer lugar que você for comprar iFood, poção Vai dar uns 30, 40 reais Então, né, não vou reclamar Então tá, olha só a embalagem Tipo, o Burinti, a gente, ela é bem pequena A embalagem, é bem pequenininha A da Sadia, né, bem maior Só que ela é mais gordinha, sabe, ó A embalagem é mais larguinha Que, ó, crocante, apimentado 100% coxa de frango E 400 gramas É, igual lá do da Sadia, também 400, ó Ó, marinado com alho, cebola, cominho, papo e pimenta Então tá, vamos ver Ó, gente, que bonito Ele já vem basicamente pronto Ó, eu vejo isso daqui mais como um lanche, sabe Um... um negocinho que você faz pra lanchar Pra comer, assim, num... Sabe, um negocinho assim Não, por 15 reais, eu acho que é Tá, aqui na refraia eu vou colocar Já tá aqui pré-aquecido, ó Ui Dois... 20 minutos tá pronto Deixa eu botar aqui, ó 20... ui Enquanto isso, aqui do lado eu vou fazer um purê de mandioquinha, gente Eu adoro Não, eu gosto de... Quando eu ia no KFC, eu gostava de comer frango Com molho de... molho não, com purê Eu amava purê, gente Não sei porquê, eu adoro frango com purê, eu acho gostoso Aí, né, eu não tenho batata Vou fazer mandioquinha porque eu acho mais gostoso Acho melhor que batata E tava barato Tava só 3 reais a bandeja Fui e peguei aqui, ó Eu também comia muito frango, né, lá no KFC Frango com feijão Eu pegar aquele feijão que eles vendiam num potinho E comia com frango, gente Eu era doido Não, não é gostoso, né Eu já vi em América... Gente, lá nos Estados Unidos o povo come, né KFC Eles comem frango com feijão e queijo Tipo assim, tudo junto, sabe É bem estranho Mas eu comi feijão com queijo Aqui E vamos comer também, ó, com essa salada Tá vendo, 2 reais e 30 centavos Gente, ó Jantinha bem... Hoje vai ser uma janta bem diferenciada Uma janta bem chique, hein Bem chique, gastando o quê? 20 reais 20 reais Porque, ó, 15 ali 2 e 30 aqui 3 reais ali Tá vendo, uma janta bem legal 20 reais E, ó, gente Ficou pronta aqui, ó Ui Ficou bem, ó, gente A cor é bonita, hein A cor é muito bonita Ele fica bem, ó Coradinho Mas já era bonito antes, né Só dá só uma seladinha Uma fritada Perfeito Agora eu vou te esfriar Um pouquinho, tá muito quente Oi, gente Ficou pronta aqui Eu vou comer nesse prato mesmo, né A salada Olha só A gente tinha diferente, né A gente tinha com muita... Ó Com muito vegetal Muita fibra E o frango aqui da Seara Pois bem Ficou assim Tá quente Vamos ver A cor dele, ó Na luz E é estranho Que ele vai se, sabe Vai se desfazendo todo Muito quente Você vai ver que é bom, hein Esse purê de mandioquinha Tá perfeito Deixa eu ver de novo aqui Ó Eu percebi uma coisa Que diferente do da sadia Esse aqui Ele é mais durinho Então assim É Tá desfazendo todo Mas Acho que ele é mais durinho Que o da sadia E ele também não é tão apimentado Só que o gosto dele, o sabor, o tempero No geral É mais fraco No geral Ele tem um sabor mais fraquinho Entende Tanto no tempero Quanto na pimenta Quanto no... Em tudo Mas eu gostei Achei bom Mas eu quero falar a verdade É... O frango da seara É muito bom, gente A melhor coisa da seara É o frango Tudo que eles fazem Tá Mais ou menos Mas a melhor É o frango Lembra, gente Eu comprava muito Aquele lá que vem no saquinho Aquele que vem no saco Temperado Era 8 reais na época Eu comprava muito Por lá Ai, era muito bom E ó, gente A dica pra vocês Comerem isso daqui É comer com a mão Porque Se você for comer com gafo Com faca Ou colher Ele vai se despedaçar todo Sabe? Essa parte aqui, ó Do empanado Vai sair tudo Ai você vai comer só Com empanado Sei lá Sabe? Com óleo Porque a carne não vem, entende? Então tem que comer com a mão Assim, ó Gente, só agora eu percebi Que eu comi quase Vieram seis pedaços Eu comi cinco Quatro Quinte e cinco Só falta um Tá vendo? Não dá É preciso falar pra vocês Isso aqui você compra pra comer na hora Sabe? De noite Assim, porque, né Negócio não é muito bom Mas ó Minha opinião assim Em comparação Esse daqui com o da Sadia Eu acho que o da Sadia é melhor, gente Eu acho que não Na minha opinião Porque o da Sadia Ele é mais temperado O sabor é mais forte Se você gosta de sabor mais fraquinho Mais suave Esse aqui é melhor Esse aqui tem sabor mais suave Esse da Seara Mas um sabor mais fortinho Apimentado Que é o da Sadia Então fica aí pra vocês Se direm Gostei dos dois Só devia ser mais barato, né Tipo, dez reais Seria bom Gente, eu não tô puxando o saco de ninguém Não tô puxando o saco de ninguém Não tô puxando o... Como falar que não? Entende? Eu não tô fazendo nada assim Pra quem esteja pensando aí Que eu tô falando bem da Sadia Gente, gosto dos dois É porque é muito interessante Que a Sadia lança umas coisas Aí depois a Seara vem e lança Sabe? Bem parecido Igual Só muda a embalagem Entende? Foi a mesma coisa com o McEntee's Foi a mesma coisa com aquele hot pocket Sadia Aí depois com o frango Então assim Né Não tô falando assim que tá copiando Mas Interessante, né Tipo Coincidências Mas é isso Um beijo Acho que é um Arruga Um beijo E até o próximo vídeo Tchau